Tá aí, tem novo golpe na praça, hein, gente? E olha que se tratando de golpe, quando a gente acha que já viu de tudo, dá uma olhada nessa história aqui. Uma mãe, precisando de uma van escolar para transportar a filha, caiu num golpe ao contratar uma empresa que sequer existe. Edson Neves, chegando conosco para trazer os detalhes de desconta para a gente essa história, Edson. Pois é, Fernando, como você disse, né, o novo golpe na praça, o golpe da van escolar. Lembrando, né, que as aulas aqui no nosso município e também na rede estadual retornam na primeira semana do mês de fevereiro. E, claro, alguns pais já para se organizarem estão entrando em contato ou recebendo propostas, né, de empresas para oferecer esse transporte de van escolar para os seus filhos. Só que, mesmo assim, entre muitas pessoas que trabalham corretamente, tem sempre as pessoas que são mal intencionadas. E aí nós tivemos uma vítima, uma mulher moradora da região central, que acabou, então, sendo vítima de golpistas que se passaram por donos aí de vans escolares. E a gente vai ouvir o relato dessa mulher agora. Ficaram esse pessoal, duas mães. Daí eu peguei o contato e eu entrei em contato com ele no sábado. Daí ele entrou em contato, ele falou que realmente fazia a minha rota, que ele ia passar um contrato para mim poder colocar os dados cadastrais e tudo mais, me pediu os meus dados de imediato para poder segurar a vaga, me explicou em relação aos valores. E assim que eu fizesse um PIX, ele ia me dar uma chave de acesso para mim ter acesso às câmeras da van, porque eles dão essa chave de acesso para as mães, para que as mães acompanhassem o filho no trajeto até a escola. Enfim, para resumir a história, em conversas com o meu marido, ele perguntou para mim dar uma pesquisada a mais nesse contato. Eu já tinha feito a transferência para segurar a vaga conforme ele havia me pedido. E eu joguei o nome na internet e infelizmente vi que era um golpe e que muitas mães, mas muitas mães caíram no mesmo golpe. Eles estão aplicando não só aqui na região de Londrina, como em outras cidades também. Está aí, Fernando, o relato dessa mãe. A gente percebe que tem toda uma narrativa, tem toda uma história por trás, que ela acabou, infelizmente, caindo nesse golpe. E agora a gente vai conversar com o Capitão Castro, do 5º Batalhão da Polícia Militar, justamente nesse caráter orientativo. Capitão, bom dia, obrigado pela sua atenção conosco, o Datarobá. O que dá para a gente deixar de orientação para esses pais para evitarem cair nesses golpes? Olha, a história não importa, porque a história pode mudar sempre. A regra tem que ser, você quer que alguém faça o transporte do seu filho, você tem que confiar, você tem que saber quem são essas pessoas e quem é a empresa. Então tem que testar a confiabilidade desse grupo. Se o serviço está sendo oferecido, geralmente é pelas redes sociais, você tem que entrar em contato com essa pessoa, cara a cara, pedir documentação, ver o CNPJ, ver se essas pessoas têm competência, se tem até mesmo CNH habilitada, curso, né? Se essas pessoas têm condições de fornecer esse serviço para você. E a tratativa nunca, para qualquer negócio, pode ser realizada pelo WhatsApp, com pessoas que você não conhece. Então, nunca faça pagamento de serviços que estão sendo oferecidos para ser prestados, sem você conhecer a pessoa, sem ter comprovação e documentação dessa entidade, dessa empresa, desse órgão. E olha só, não é só essa mulher que está recebendo esse tipo de golpe. Pasmem. Lá no batalhão, chegou uma pessoa que tinha uma van e foi contratada, supostamente, por um policial militar. Essa pessoa disse que iria fazer uma viagem para ali a instituição e pediu para que PICs fossem realizados em diversos números de telefone. e, inclusive, pediu para que fossem compradas bebidas para que a viagem pudesse ser realizada com essas bebidas. E a pessoa não desconfiou de nada. Deu credibilidade à instituição, mas não era a instituição que estava fazendo o contrato. Por quê? Órgãos públicos não fazem pagamento por PICs. E essa pessoa foi lubridiada a fazer o pagamento ao contratante. Veja só o golpe à mentira. Eu vou contratar um serviço e peço para que a pessoa que vai ser contratada faça um adiantamento do pagamento. Não tem lógica, gente. Tem que parar, pensar. Se você está fora da sua razão, peça auxílio à sua esposa, ao seu filho, a um amigo para entender o que está acontecendo. O golpe é isso. É lubridiar a mente. É a sedução com uma oferta boa de um pagamento, uma proposta que é considerada atrativa e as pessoas para segurarem essa oportunidade acabam fazendo um calção ali com pessoas que nem existem. E ainda mais, quando o golpe é descoberto, muitos desses golpistas acabam ameaçando. De estelionato vira ameaça e até mesmo extorsão. Dizem que têm dados, informações. Muitas das vezes, esses golpistas nem são da região, são de outros estados. Está até mesmo dentro da cadeia. Então, não se intimide, não se melindre e faça as denúncias. procurem a polícia para registrar o boletim de ocorrência. Muito obrigado ao capitão Castro. Está aí, Fernando. Nem a polícia militar está escapando desses golpistas, utilizando o nome da corporação para acabar enganando até mesmo trabalhadores. Muito obrigado pelas informações. Bom, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.